Próxima estação, Next Station Karandiru, desembarque pelo lado direito. A limpeza do metrô também depende de você. O metrô limpo é melhor para todas. A limpeza do metrô. 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 Próxima estação, Next Station, Portuguesa TV. Acesso ao terminal rodoviário. Acesso ao terminal do bus. Desembarque pelo lado direito. Emparquee do metrô. O púrbás do metrô. A limpeza do metrô e guarda púrbás. A limpeza do metrô. O púrbis do metrô. Vamos lá. Próxima estação, Next Station, Armênia. Desembarque pelo lado direito. Caso observe alguém sem uniforme e crachado mexendo em equipamentos de trens e estações, avise o funcionário ou denuncie pelo aplicativo do Petro Connect. O Petro agradece a sua colaboração. Vamos lá. 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 Atenção Próxima estação, Next Station Tiradentes. Desembarque pelo lado esquerdo. No metrô, não é permitido pedir esmolas, nem praticar o comércio ambulante nos trens e nas estações. No metrô, não é permitido, não é permitido, não é permitido. Dizembarque pelo lado esquerdo. Dizembarque pelo lado esquerdo. Próxima estação, Next Station, Luz, acesso à linha 4 amarela e a CPDM, acesso à linha 4 Yellow and Train Service, desembarco pelo lado direito. A CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM. A CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM. Ao desembarcar, cuidado com o levão entre o trem e a plataforma. Evite acidentes. A CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM, acesso à linha 4 amarela e a CPDM. A CPDM, acesso à linha 3 amarela e a CPDM, acesso à linha 5 amarela e a CPDM. A CPDM, acesso à linha de Póhnica de Póhnica de P melod funcionando com o designator 2 amarela e a CPDM. Próxima estação Next Station Ser Acesso a linha 3 vermelha Access to Line 3 Red Desembarque pelo lado esquerdo Acesso a linha 3 vermelha Acesso a linha 3 vermelha